Hoje nós já castrando mais de 50 cachorras, um dia só. Isso é muito importante para controlar hoje a natalidade, hoje é na castração. Então estou muito feliz hoje porque a gente acaba de ingressar na MEG hoje, hoje a gente faz parte da associação, é o primeiro mês nosso e já recebendo o Castramove aqui na nossa cidade. Estou muito feliz por já estar empenhado e fazendo um grande feito aqui na nossa cidade para que a gente controle a natalidade de cachorro. É um problema aqui os cães abandonados na sua cidade também, prefeito? Sim, não só aqui, mas em todas as cidades esse é um problema crônico. E eu acho que o que resolve mesmo é castrando, castrando a gente vai controlando. Qual que é a expectativa de quanto tempo para terminar de castrar todos os cães aqui? É que a gente começou hoje, vai hoje, amanhã e depois. E já consegue? É, vai castrar quase 200 cachorros. As ONGs da cidade estão ajudando, o pessoal está cadastrando na prefeitura, como é que é? A prefeitura dando o apoio e as ONGs da cidade, Anjos de Patas e todos mais ajudando aqui na castração. Além do Castramove, tem outras ações da MEG que o prefeito já está na fila, que vai aproveitar também como substituição da iluminação por LED, outras licitações? Sim, LED a gente já está, engenharia a gente já está na fila, espera, entendeu? Então, licitações, então é várias coisas. A gente ingressou na MEG para que fosse bom para mim e para eles. Então, a gente, quando o negócio é bom para dois, as coisas fluem.